O Grupo Legrand Brasil é referência no mercado de elétrica com marcas consolidadas, como Legrand, Beticino, HDL, Lorenzetti Materiais Elétricos, SMS e Daneva, além das linhas de produtos Pial, Semar e Cablofil. Todos os produtos possuem sistemas com as mais recentes tecnologias para oferecer melhorias, conforto, segurança e comunicação para todos os tipos de projetos, seja qual for a sua necessidade, você vai encontrar materiais de alto padrão para diversos setores. Controle e comando da instalação, distribuição e qualidade de energia, voz, dados e imagem, gerenciamento de cabos. Venha visitar a nossa unidade e confira a linha completa de produtos para seu projeto residencial, comercial ou empresarial.